Boa tarde pessoal, hoje nós estamos aqui em Epitácio, no Parque Figueirão, gostoso. Domingo de sol, estava dando uns pinguinhos de chuva, agora parou. Gente, estava almoçando ali, agora o Rafael, o Igor vai empinar a pipa, o vovô está ajudando. Vamos ver se é hoje que sai. O vento tem, tem música ao vivo. Ali embaixo está tendo música ao vivo, acho que é uma festa, alguma coisa que está tendo. Está bonito. Oi gente, bom? O que você vai fazer? Soltar a pipa. Será que consegue? O vovô também vai soltar ali. Será que consegue? Vamos ver, com a ajuda do vovô, vamos lá. E aí Igor. É. Você não é neném mais, é isso aí, olha o avô empinando pipa gente, será que ainda lembra? Como que é? Não está dando certo esse negócio, olá o avô, olá o avô mãe Olá mãe, será que o avô consegue? Será que o avô consegue? Está subindo Igor, está subindo Será que batiza? Você que vai Eu vou, o avô só vai começar Será que eu consigo batizar? Vai lá Igor, vai lá Tá bom, por favor Tá bom? Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Olha o voo, olha o voo, finando pipa, com a careca no sol, hein? Agora é o Rafael que sentiu. Muito gostoso aqui, olha pessoal. Com sossego. Os meninos estão tentando empinar pipa lá. Aí, Igor, conseguiu, né? Olha lá, conseguiu pôr o pipa no ar. É isso aí, Igor. Olha lá no alto o pipa dele. É isso aí, Igor. Parabéns. É isso aí. 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 É isso aí.